E o Parque Tecnológico de Cabo Verde deverá ficar pronto em outubro de 2020. As obras vão a bom ritmo, mas com uma derrapagem à volta dos 30%. O vice-primeiro-ministro, que presidiu hoje ao Comitê de Supervisão das Obras, afirmou que esse projeto vai fazer de Cabo Verde uma âncora tecnológica na sub-região e no mundo. O Parque Tecnológico é um projeto complexo que pode fazer de Cabo Verde um país digital ao serviço do desenvolvimento e conectado ao mundo. É o que se projeta para este parque que deverá estar apto a funcionar em meados do próximo ano. O Parque Tecnológico é o motor do desenvolvimento do hub tecnológico que está a ser construído aqui em Cabo Verde. Está na mesa ser uma zona franca para começar. O que nós queremos é olhar o que os outros estão a fazer em termos de parque, porque não estamos sozinhos nesta corrida e tentar trazer algo, um valor acrescentado. O Cabo Verde tem as suas vantagens, obviamente, de ser um país pequeno, de ser um país insular, está no meio do Atlântico, tem uma posição geostratégica muito importante e é isso que nós queremos explorar com este parque. O projeto do Parque Tecnológico está orçado em cerca de 3 milhões e 900 mil contos, sensivelmente, e conta com os financiamentos do BAD e do Governo. Devido a atrasos na execução dos projetos, contabiliza-se nesta altura um sobrecusto de cerca de 30%, o equivalente a 1 milhão e 200 mil contos. Vai sobrecargar, mas vamos encontrar uma solução. Portanto, já iniciamos, estamos no bom caminho, é um setor estratégico, os atrasos não deviam ter acontecido, mas o projeto foi mal montado inicialmente. Agora, o que importa é encontrar a solução. Não vale a pena chorar sobre o leito de derramado, aconteceu, não devia ter acontecido, agora é nós que criamos aqui uma solução e vamos conseguir. Desviando o foco dos problemas, Olavo Correia prefere falar de soluções desse novo futuro, como diz. Mais do que a obra, temos um modelo de governo, um modelo de gestão e uma estratégia para atrairmos pequenas, médias e grandes empresas tecnológicas para, em Cabo Verde, criarem oportunidades de empregos para os jovens cavordianos. As obras do projeto do Parque Tecnológico iniciaram em 2017 e estão a ser geridas pelo NOS. Nesta segunda-feira, aconteceu na praia a terceira reunião do Comitê de Supervisão desse projeto, presidida por Olavo Correia.